Oi gente, eu sou a Sam, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal de Castle Crush Um jogo de estratégia que me pegou de vez, estou viciada jogando sempre que tenho a oportunidade de jogar Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal E o outro recadinho que eu tenho é pra galera que tá aí assistindo Se você parou nesse vídeo, ativa o sininho Que com o sininho ativado você recebe todas as notificações De quando eu envio um vídeo aqui no canal Deixa eu liberar o baú aqui pra gente começar Quero só ver com quem que eu vou jogar cada nome engraçado que aparece Rockover Bandeira é da Rússia, né? Acho que é bandeira é da Rússia, não consigo ler Rockona Rocknona, sei lá como é que eu lê esse nome Vamos ver aqui o que eu vou fazer pra começar Ó, já deu mana aqui, então é bom Tá muito quieta essa Rocknona aí E eu continuo aí com o meu esquema de estratégia das três fileiras Que é o que eu uso Sempre que dá pra usar eu uso Essa técnica Negócio tá foda aqui Aqui tá complicado Dá um jeito aqui nesses espeletos né, porque Que briga que eu quero Nossa Pelo menos eu tô na frente né Pesadão aqui Barra esse povo aqui, senão não vai dar Negócio tá feio, cara Que partida boa O cara manda muito bem Vai ganhar, certeza Porque eu não consigo botar mais contra isso aqui não É isso aí galera Eu vou terminar esse vídeo aqui Pra ver o bônus que pegou Muito obrigada aí Pra galera que sempre aparece aí no canal E deixa o comentário Deixa o like Que por sinal ajuda bastante Deixem o like aí no vídeo E até a próxima gameplay Tchau 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 Tchau